Ha ha ha! Alô, mais logo! Coração riu, estamos de volta! Olha eu aqui, que felicidade Nós como doutor, sacode a cidade No mundo da bola, no toque da vida Vou dar a volta por cima Olha eu aqui, que felicidade Nós como doutor, sacode a cidade No mundo da bola, no toque da vida Vou dar a volta por cima Veio de lá, veio de lá Da Europa pra cá A invenção da Inglaterra é a paixão do meu Brasil O futebol virou arte e por toda parte É show, deixa a bola rolar Olha os fluidos no ar É vou... Rondeiras que tremulam emoções Histórias que me fazem viajar Torcidas abraçadas no Maracanã A paz adivina Mergou, mergou Tudo negro é emoção Nas laranjeiras De color de coração O Botafogo traz a estrela que radia A cruz de morta-feira A cruz de morta da Fernando da Alegria Mergou, mergou Tudo negro é emoção Nas laranjeiras Mergou, mergou Tem color de coração O Botafogo traz a estrela que radia A cruz de morta da Fernando da Alegria Mergou, mergou Unidos por um ideal A copa revela milhões de talentos Exemplo de superação Querendo renas Sempre o jogo da vida Meu carnaval Vem recatar Vem recatar Duas paixões De bom e samba É hora de jogar Na cadência do meu samba Olha eu aqui Que felicidade Faz o povo Sacode a cidade No mundo da bola No top da vida Outra volta por cima Olha eu aqui Que felicidade Faz o povo Sacode a cidade No mundo da bola No top da vida Outra volta por cima Meio de lá Da Europa pra cá A invenção da Inglaterra É o paixão do meu Brasil O futebol virou arte E por toda parte É show Deixa a bola rolar Oh, né Volcitos no ar É, vou Bandeiras que tremulam emoções Histórias que me fazem viajar Torcidas abraçadas no Maracanã A paz adivina Mergou, mergou Tudo neve emoção Nas laranjeiras Que color de coração O bota-fogo traz a estrela que irradia A cruz de morta navegando na alegria Mergou, mergou Tudo neve emoção Nas laranjeiras Que color de coração O bota-fogo traz a estrela que irradia A cruz de morta navegando na alegria Unidos por um ideal Unidos por um ideal A copa revela Milhões de talentos Exemplos de superação Queremos renasce pro jogo da vida E o carnaval Vai ser chupar Duas paixões Que te vão ensambar É hora de jogar Na presença do meu samba Olha eu aqui Que felicidade Faz gol com o motor Sacode a cidade No mundo da bola No toque da vida Toda volta por cima Olha eu aqui Que felicidade Faz gol com o motor Sacode a cidade No mundo da bola No toque da vida Toda volta por cima Faz chamo o motor Ha ha